Fala família, tudo bem com vocês? Voltamos aí pra mais um vídeo. Hoje eu vou começar um quadro novo aqui, que eu tive a ideia, e... Eu acho que ele não vai demorar tanto, e se vocês gostarem eu continuo, eu trago de outras regiões, beleza? Então, como vocês já devem ter visto aí pela thumbnail, ou pelo nome do vídeo, eu vou fazer um top 5 de pokémons por região, que eu gostaria que tivessem no Pokémon Unite, beleza? E a gente vai começar por Kanto, que é a primeira região aí, né? Lá dos iniciais, Charizard, Bulbasaur e Squirtle, né? É, eu falei Charizard, mas a galera esquece que é Charmander antes, né? Mas é isso, os 3 iniciais dessa região já estão no jogo, então eu acho que vai ser bem legal a gente ver alguns outros pokémons não tão conhecidos dessa região, que eu acho que ficariam legais no Unite, beleza? Então, se você gostar desse vídeo, não esquece de comentar aí pra mim que você gostaria de ver mais vídeos dessa saga. E qual é o seu top 5? Comentem pra mim qual é o seu top 5 de pokémons de Kanto que você gostaria de ver no Pokémon Unite, beleza? Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vambora pro vídeo, dale! Então, vamos lá, vamos começar aí o nosso top 5, beleza? É, eu tentei fazer uma coisa diferente enquanto eu tava montando ele, então eu separei alguns pokémons e aí depois eu separei os 5 que eu mais gostava, só que eu quis fazer um de cada classe, pra ficar uma parada legal mesmo pra, tipo, tentar ser o mais filtrado possível, beleza? Então, a gente vai começar pelo Cloyster, número 5 aí. É, eu coloquei o Cloyster como Attacker, beleza? Mas eu vou explicar pra vocês, tá? O Cloyster, assim, ele normal, ele não é considerado Attacker no RPG tradicional, ele é um pokémon que tem muita defesa mas o melhor moveset dele, o moveset mais usado por ele, é o moveset mais ofensivo que consiste em usar o Shy Smash, né? Pra trocar essa resistência alta que ele tem na defesa física ele não tem tanta defesa mágica e aí ele troca, ganha velocidade de movimento, ganha ataque e SP Attack mas ele usa mais o ataque por conta da ability dele, né? Que seria isso que o Link que é uma habilidade que faz movimentos que batem de 2 a 5 vezes baterem sempre 5 vezes tipo o Water Shuriken do Graninja, sabe? Que tem hora que sai mais, tem hora que sai menos então, se eu dou umas travadas é porque eu tô com muita dor de garganta, beleza família? Então, qual que seria a ideia? Ele usaria, sei lá, no meu moveset principal, assim, na minha cabeça usaria Shell Smash e Ice Cold Spear, né? Que é o moveset, o move stab dele de gelo lá que faz bater até 5 vezes então, aí de tempo em tempo ele ganhava velocidade de movimento ganhava um aumento de dano e aí a ability fazia o Ice Cold Spear sempre bater 5 vezes a gente já tá vendo algumas mecânicas aí que... na Tzarin, no Dragonite, né? que enquanto eles estão nas primeiras formas eles têm uma habilidade e depois que evoluem eles têm outras, beleza? Então, qual que seria uma ideia legal pro Cloyster aí na minha cabeça? É... ele poderia escolher a ability dele, entendeu? E aí, do mesmo jeito que ele escolhe move ele escolheria a ability dele como skill link enquanto ele evoluísse e aí seria um Cloyster ofensivo um Cloyster mais voltado pra ataque mas... se você quisesse fazer ele mais defensivo aí ele conseguia ter um moveset mais defender ali eu não pensei em nada tanto pro lado defender mas acho que ia ser uma mecânica legal se a gente pudesse ter porque no jogo tradicional ele tem mais de uma ability, né? então, eu acho que ia ser legal ele poder escolher outra ability pra fazer um moveset mais defensor já que é um boneco que consegue tanto fazer... é... usar as defesas dele, né? quanto usar o lado ofensivo usando o Shaw Smash mais que o link, beleza? então acho que ia ser legal, mano vamos lá pro próximo o próximo é o Speedster na minha cabeça é... Speedster é uma parada que a gente tá precisando o attacker acha que não tanto, né? mas cara, Speedster, mano a gente tem os mesmos 4 Speedster desde o lançamento do jogo tipo, são 4 que estavam lá naquela classe quando o jogo foi lançado e até o momento a gente não recebeu nenhum novo então, é meio triste, mano o único que acabou se destacando bastante aí no meta é o Tailonflame o Gengar sofre lá de... de ter... falta de itens, né? pra ele usar já que ele é de espetáculo e... o Zeraora acabou se destacando mas ficou muito pra trás agora foi nerfado não teve redução no nível igual os outros late game tiveram então... o Zeraora tá meio ofuscado também e o outro é o Absol... o Absol... assim, a galera sabe que eu gosto tem gente que não gosta muito mas se for comparar ele com o Tailonflame ele tá meio atrás então, a minha escolha pra Speedster foi o Arcanine é um pouco que eu acho da hora pra caramba eu tentei pensar em como ele funcionaria como Speedster mas, de verdade, eu queria ver o jogo fazendo funcionar eu acho que, tipo... ele tem alguns moves que seriam legais pra uma classe assim tipo o Extreme Speed, né? ele... no jogo tradicional ele consegue ser bem versátil dá pra fazer Arcanine mais defensivo com Intimidate dá pra fazer Arcanine mais ofensivo com Justified então... acho que tem... tem bastante possibilidades pra fazer mas o moveset que eu pensei nele seria Extreme Speed e algum move de fogo talvez Flare Blitz pra ele ter dois dashes no kit e... a ideia foi usar Justified, tá? então Justified só explicando pra você como funciona essa ability no RPG tradicional pra quem não conhece cada vez que o Arcanine é atingido por um movimento Dark ele ganha 1 de ataque então... qual que seria a minha ideia, né? a ser atingido por um move Dark é muito específico pro Unite então... na minha cabeça é quando ele for ser atingido por alguma coisa pode ser algum projétil ou algo do tipo e aí ele recebe um boost de ataque entendeu? então ele bate com o moveset que vai pra cima na teoria ele vai tomar dano e aí ele tomando dano ele recebe aumento de dano pra continuar batendo então... talvez o Extreme Speed resetar de alguma forma igual o do Lucario e aí conforme ele toma dano ele reseta e bate de novo alguma coisa assim eu acho que seria interessante pro Arcanine talvez algum moveset mais defensivo com aquele mesmo raciocínio do Cloister eu acho que ia ser uma mecanica é uma mecanica que eu pensei que eu acho que ia ficar legal no jogo dar mais opções ali de moveset dar mais opções pra encaixar o Pokémon dependendo de contra qual composição você tá jogando e eu acho que ia ser legal também pro Arcanine tentar montar um moveset de defensivo com o Intimidate sei lá de tempo em tempo ele dá um debuff no time adversário que reduz ataque né tipo o que ele faz no RPG tradicional então acho que ia ser legal acho que ia ser legal pro Arcanine ele ser um Speedster beleza? o próximo vai ser um Defender tá aí o nosso terceiro colocado é um dos poucos que eu mais gosto eu acho da Gen 1 é o Golem cara eu acho o Golem tipo sensacional no design desde a primeira evolução o Gui-O-Dude depois Graveller Golem eu gosto muito deles é usei bastante ele no Let's Go também eu gosto bastante do Golem cara e o Golem como Defender como que podia funcionar sei lá ele tem Sturge no jogo que é uma habilidade que ele toma um se ele tomar um hit que vai matar ele com a vida cheia ele não morre e fica com um de vida mas eu acho que essa habilidade pra um Defender não faria muito sentido porque um Defender na teoria ele não vai tomar um tapa e morrer então eu pensei nele agora com uma segunda mecânica que eu acho que ia ficar legal no Unite que é uma parada que eu gosto muito nos RPGs que é o Clima né o Clima pra quem não conhece no RPG é um Buff pra determinados tipos de Pokémon né ou determinadas habilidades de Pokémon que é afetado por Sunstream que é uma tempestade de areia por Hailstorm que é uma tempestade de gelo Sunny Day né que é o Sunstream que é o sol né o sol mais forte na arena e tem a de chuva também que é o Rain Dance ou Rainstream que faz chover na arena Buffa Pokémon de água e Nerf Pokémon de fogo o de sol é o contrário né Buffa de fogo Nerf de água só que tem alguns Pokémons que tem habilidades tipo Swift Swing que quando tá chovendo a velocidade de movimento dele dobra e ou Chlorophyll que quando tá em sol a velocidade de movimento dos Pokémons de planta dobra então o sol bufa tanto fogo em dano quanto planta em velocidade então é uma parada bem legal e aí a ideia do Golem é que ele tem uma habilidade que chama Sandveil que aumenta a evasão dele quando tá numa tempestade de areia tá então qual que seria ali meio que a ideia ele tem o movimento Sand Stream que seria ali quem tiver perto dele toma dano por segundo que é o que a tempestade de areia faz no jogo né todo final de turno os Pokémons que não forem pedra, terra ou metal tomam dano né uma certa porcentagem do HP dele é reduzida então ia ser legal ele levantava esse Sand Stream em volta dele quem tivesse perto dele tomava dano se não fosse dessas tipagens até talvez tipagem é uma palestra que não tá incluída no jogo mas eu acho que pra buff seria legal não pra tipo aplicar por exemplo fogo é bom contra planta dá mais dano em Pokémon planta eu acho que isso aí ia dar uma estragada no balanceamento do jogo mas eu acho que pra esse tipo de buff seria legal sabe principalmente quando a gente tiver mais Pokémons de mais tipagens então ia ser legal então ele você tava Sand Stream dá dano em areia e consequentemente quem tentava bater nele dava miss sabe tipo o tornadinho da Eldegoski quando tá nível 11 se o cara tenta bater de cima do tapete os auto-ataques erram então tinha mais chance de errar ataques no Golem e consequentemente ele ia ficar mais tank e ia durar mais na luta não mais tank mas como iam errar mais moves dele ele ia demorar um pouco mais pra cair então ia ser legal eu pensei no Sand Veil mas não sei o outro move podia ser Earthquake talvez já que ele ia ter que estar lá no meio o dano alto-ataque de perto na minha cabeça e aí algum move pra bater em área pra ajudar nesse dano da Sand Stream então acho que ia ser legal o gole mais defensivo assim vamos pro próximo o próximo vai ser o nosso suporte cara o suporte foi bem difícil de escolher eu confesso acho que deve ser um problema que eles estão enfrentando lá até porque a gente não tem muito suporte também eles devem estar passando por isso tanto pra speedster também pra encaixar no jogo já que DPS é tão forte tão forte na jungle tipo aonde vai entrar um speedster bom sabe tipo na lane no meta 1-1-3 pra vocês aonde entra um speedster tipo é só na jungle cara não tem espaço pra um pokémon melee frágil funcionar né e eu acho que o suporte eles estão tendo problema pra ser criativo eu diria sabe porque tipo o suporte não moba normalmente o que ele faz ele dá escudo ele cura ele dá velocidade de movimento ele protege de alguma forma aliado sabe tipo um suporte pensando num suporte de peel que é o que eu acho que mais tá faltando no jogo no momento que a gente só tem a Eldegoss e a Chance e aí a Elde tá com uma pressão muito maior no momento porque dá escudo em área ela dá auto ataque de longe é muito impactante na rota então eu acho que assim um suporte pra funcionar no momento pra pelo menos tentar tirar a Eldegoss tem que ser um suporte range então o Executor teria que bater de longe é um pouco que eu gosto demais cara demais demais do Executor principalmente Shiny eu acho que ele com as folhinhas vermelhas o corpo dourado fica tipo muito foda eu gosto muito do Executor eu sei que vão me jogar nessa eu gosto de pokémons estranhos mesmo tá então eu acho que o Executor ia ficar muito legal pra suporte tá por quê? porque ele tem alguns moves legais ele tem aqueles moves com Spore Stun Spore que pode paralisar de alguma forma os adversários o que que paralisia fazia sei lá ele joga um Spore em área quem tiver ali perto toma fica paralisado toma Stun todo mundo quer acertar sabe tipo um setupzinho pro time dele conseguir bater ia ser um suporte não tão focado em Pio mas ia ser range e em controle de grupo na minha cabeça então ele ia ter Stun Spore que setava isso nos adversários né um Stun em área pra pras pessoas conseguirem dar um engage ali de longe tipo o Thunderbolt ali do Pikachu sabe talvez com uma range um pouquinho menor então acerta a skill de longe se acertar o time pula nos adversários e aproveita enquanto eles estão Stunados né paralisados no caso e aí pra move ofensivo ele poderia ter ele tem Egg Bomb ele tem Seed Bomb ele tem Solar Beam e por ser um Pokémon Psíquico e Grama eu acho que tipo dá liberdade pra eles trabalharem em muita coisa sabe tipo usar de alguma forma ali os moves psíquicos eu acho que a gente não tem muito move psíquico legal no jogo ainda tirando o Gardevoir telequineses do Slowbro ali acho que a gente não tem muita coisa eu acho que psíquico é uma parada que dá pra trabalhar bastante coisa assim pra MOBA sei lá algum controle de grupo em área não só telequineses né segura os caras em área ou dá um slow em uma área grande com algum move eu não sei eu acho que psíquico tem muito move pra eles explorarem tentar colocar de alguma forma criativa no jogo sabe e a minha ideia pro pra ability dele seria a Harvest né que é uma ability também impactada pelo pelo clima como eu tô pensando nele mais como suporte ele tem duas habilidades impactadas pelo sol ele tem Clorofill que dobra a velocidade de movimento dele mas eu acho que pra um suporte isso não ia ser tão impactante mas ele tem Harvest né Harvest é uma ability no jogo que ela tem 50% de chance de restaurar uma berry que ele comeu que ele tava segurando e ele comeu e no sol isso passa a ser a 100% entendeu então dava pra colocar Sunny Day no moveset dele igual ao Sand Stream do do Golem né e aí como que funcionaria sei lá como ele não é fogo é poderia mano eu acho que o Sunny poderia boostar tanto Pokémon Fogo quanto Planta no jogo então ele usava o Sunny Day e aí ele passava a causar mais dano às vezes no auto-ataque e se tivesse algum Pokémon Planta ou Fogo no time dele esses Pokémons ganhavam esse aumento de dano também ia ficar legal e eu acho que o que tá faltando no jogo que eu não sei por que motivo não colocaram é berries como held items cara sabe então acho que não até held items dava até pra colocar como battle items sabe tipo colocar uma Citrus Berry no Y ela funciona como um Potion só tô dando um exemplo né em vez de deixar ela atrás dos escudos né coloca ela como battle item aperta o Y ele come a berry e aí se for um Exeguter ele tem a chance de fazer o cooldown daquela skill voltar quando ele tiver no sol ou algo do tipo sabe pra ele continuar se curando ele durar mais tempo na luta e ele soltar mais controle de grupo na luta com o Stunt Spore ele buffar mais os aliados com o Sunny Day então tipo ia ser muito muito legal se a gente tipo do meu ponto de vista se eles colocassem berries como battle items tá eu digo isso eu dei a Citrus como exemplo mas só pra dar outras ideias pra você do porquê que eu acho que isso ia ser inteligente tem muitas berries no RPG muitas muitas tem berry que aumenta sua velocidade de movimento tem berry que aumenta seu ataque seu ataque mágico aumenta suas resistências tem berry que cura mais dependendo da porcentagem de HP que você tá tem berry que reduz dano que você tá tomando tipo no jogo lá fogo é bom contra água então desculpa o contrário água é bom contra fogo então você põe uma berry lá no seu pokémon que quando você tomar um move super efetivo de água o dano que você for tomar é reduzido entendeu então vai tomar um move ranged vamos pensar no mob agora toma um move a distância ali que causa muito dano tipo um Harper Bean estacado aí reduz o dano que você toma sabe então eu acho que dá pra eles serem eu só tô dando uns exemplos bem básicos assim do que tá vindo na minha cabeça enquanto eu tô falando mas eu acho que dá pra ser muito criativo se eles colocarem berries como battle items e eu acho que ia ser muito muito legal pro jogo se a gente tivesse isso principalmente por ter pokémon que tem habilidades que são impactadas por berries sabe tipo o próprio Snorlax mesmo tem Glutony no jogo que é aquela habilidade que faz as berries serem mais eficazes nele né imagina se tivesse battle item de berry sabe pra ele não ter a habilidade do Snorlax é boa na fase de rota mas ela é meio inútil depois se você for considerar que as berries somem depois de 5 minutos depois que você come ela agora as berries do hill somem se você quebrar a primeira torre então tipo a ability do Snorlax ia ser muito impactante só se a gente tivesse tipo berries como battle item sabe ia ser muito legal cara ia ser muito legal e sem contar que a gente precisa de mais opções de battle items eu acho né tipo o flash é completamente dominante quando não é flash é full hill e eu acho que ia ser legal a gente ter algumas outras opções assim de battle items beleza mas agora vamos pro último colocado o primeiro eu falei o último né é o primeiro colocado my bad my bad é eu acho que é um dos meus favoritos de canto ele é meu shine favorito em canto então já fica aí curiosidade do Livotec de todos os shines da Gen 1 ele é meu favorito então eu não vejo a hora de ter skin shine no jogo eu acho que tipo já deveria ter eu acho que deveria ser ó já fica ideia pro próximo vídeo eu acho que shine não deveria ser paga skin eu sei que vocês vão falar mas a time nunca vai fazer isso eu também acho mas cara o que tá faltando no pokémon por hora assim é maestria de pokémon tem gente que é mono boneco aí já tem mais 700 partidas com o mesmo boneco tipo cara dá um prema pra esses caras que jogam muito com o mesmo boneco sabe tipo se você ganhar sei lá 500 partidas com o mesmo boneco você ganha a skin shine dele sabe tipo faz a gente querer jogar com os outros bonecos pegar a skin shine de todos os bonecos uma parada difícil mesmo mas recompensadora quando você conseguir sabe eu acho que ia ser bem legal tipo uma maestria com o boneco sabe e quem joga lava me entendeu porque eu tô falando maestria mas eu acho que ia ser super legal você ganhar uma skin shine assim e o pokémon que eu escolhi é um allrounder né que é a última que faltou agora é eu vou justificar o porquê eu escolhi ele eu pensei nele como um allrounder de SP ataque tá por quê porque no momento cara eu acho eu chuto aí que a gente tá com sete allrounders e todos todos sem exceção são físicos sabe tipo todos os allrounders são físicos por quê mano porque o próprio jogo sabe que ele tá fraco de item de SP ataque cara não é à toa que Gengar não funciona não é à toa que SP ataque só tá sendo visto no bot com uma baita proteção pra eles funcionarem sabe a Gardevoir foi a única que conseguiu se sobressair ele um pouco na jungle e os caras já nerfaram tipo por algum motivo eu sinto que eles não tão conseguindo balancear direito o pokémon de SP ataque por algum motivo então quando acaba escalando um pouquinho melhor assim que era o caso da Gardevoir com o Psy-Shock eles já tiveram que ir lá e nerfar não tem um item que vá beneficiar muito eles e cara enquanto eles estão tão focados em fazer boneco novo eles estão optando por não fazer boneco de SP ataque cara e isso é preocupante pro jogo porque se tem pouco boneco de SP ataque na teoria é melhor não usar eles e usar os itens que estão bons né e nisso o boneco acaba ficando esquecido no jogo sabe então tipo eles precisam urgente do mesmo jeito que fazer boneco range de sup né de peel focado em dar escudo ali proteção poliado defender de engage né além aí da Wigglytuff Snorlax é o TheGoss Blissey os speedster eles precisam urgente fazer item de SP ataque cara porque senão não tem como fazer boneco de SP ataque bom não dá entendeu então na minha cabeça o boneco perfeito pra essa posição de allrounder seria o Nidoking cara eu amo o Nidoking eu acho que ele é muito legal e no jogo porque que eu acho que ele ficaria bom como SP ataque tá o Nidoking consegue fazer os dois lados no jogo tradicional e ele tem movimentos ofensivos ótimos pra fazer do lado que você precisar sabe então como SP ataque ele tem Thunderbolt ele tem Flamethrower ele tem Ice Beam ele tem Earth Power ele tem Slut Bomb ele tem muitos movimentos que dá pra você ser criativo ali de alguma forma é padrão do jogo eles usarem até o momento movimentos da tipagem do Pokémon mas a gente já viu que isso começou a mudar caso da Tissarina por exemplo que é um Pokémon Planta e tá lá usando o Triple Axel que é um Move Gelo então até antes da Tissarina eu arrisco dizer que a gente não tinha tantas opções se tiver algum eu provavelmente tô esquecendo aqui me corrijam aí se eu tiver errado mas ia ser legal a gente ver uns movesets mais variados não é porque ele é Poison e Terra que ele só pode ter Move Poison e Terra entendeu então dá uma variada e eu acho que dá pra ser bem legal assim com os bonecos se a gente for fazer dessa forma e ele tem o Move Shareforce que é aquele Move que meio que descarta o efeito secundário do Move pra aumentar o dano dele então Earth Power nele causa mais dano mas para de reduzir defesa especial perde a chance de reduzir defesa especial do alvo adversário então acho que Shareforce ia bufar um pouco mais do dano dele não sei como eles poderiam fazer de uma forma criativa o Shareforce ele tem Poison Point também que envenena ele tem algumas coisas aí bem legais e mano ele é parrodão pra caramba ia ser muito legal a gente ver ele trocando o soco podia até ser melee ou range mesmo bater a distância bater de perto não sei o que ia ser mais legal pra ele se ele fosse de ataque talvez bater de longe acho que um allrounder batendo de longe ia ficar bem legal assim tá faltando alguma coisa assim cara eu sinto que eles não conseguem tirar esse slot de deus pokémon do Lucario porque o Lucario começa evoluindo ou eles vão ter que nerfar de alguma forma isso no Lucario as soluções que eu consigo enxergar pra situação do Lucario no momento são as seguintes ou eles vão ter que reprogramar e colocar um Riolo pra ele ter que evoluir porque ter essa mecânica de ficar travado na evolução é muito impactante no jogo sabe você vai querer pôr um Dratini contra um Lucario e aí no começo o Lucario vai conseguir pegar todos os CES do Dratini aí o Lucario vai estar lá nível 6 o Dratini tá preso no 4 não consegue ir pro 5 porque tem essa mecânica de você não ganhar XP se você tiver uma evolução no próximo nível e aí você só evolui se você conseguir farmar só que cara você não vai conseguir farmar contra o Lucario entendeu então põe um Riolo seria uma solução né pro Lucario ter a chance de ficar travado também e perder um pouco dessa força dele early game ou muda essa mecânica né faz os pokémons não ficarem mais travados cara eu acho que isso ia resolver grande parte do problema né chegou no seu nível de evolução ganhou XP passiva encostou lá no nível que vai te fazer evoluir evoluir não tem porque fazer você ter que farmar sendo que tipo tem boneco que vai te colocar uma pressão absurda que é o caso do Lucario que não vai te deixar farmar sabe pelo menos deixa even né deixa justo ali pra todo mundo conseguir farmar se eles não quiserem então a solução pra mim qual é os caras falam que eles não colocam Pokémon Baby por algum motivo por isso não tem o Riolo né por isso não tem a Rapine por isso não tem o Pichu então cara resolve isso dessa forma para de travar muda essa mecânica de ficar travado no nível e não evoluir eu acho que ia ser uma solução legal talvez para esse cargo de Deus Pokémon do Lucario ser removido né porque mano os caras estão nerfando 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 e o bagulho não adianta não tem outro Pokémon que faz o que o Lucario faz é só isso sabe a Tissarinha ia fazer muito bem esse papel mas daí o cara está de Lucario ele trava você lá na beterrabinha você fica beterraba o resto do jogo e não evolui se o cara não quiser que você evolui você não vai evoluir se for um Lucario bom você não vai conseguir evoluir você não vai conseguir farmar e você vai ser pressionado a um ponto que tipo não adianta não adianta você não não tem troca boa sabe não existe outro top laner se o Lucario estiver disponível é basicamente isso atualmente então complicadíssimo complicadíssimo o caso do Lucario aí eu acho que essas seriam as duas soluções para ele e se se nenhuma dessas duas forem a solução quer que o Nidoking entre no meta cara coloca ele Nidoking já não adianta você colocar ele em Dorane Dorino porque não vai resolver o cara vai ficar travado independente do combo ele for para farmar o Lucario é melhor é isso não adianta ou você põe uma skill tão boa dele de mobilidade quanto o Kick Attack e uma que dá controle de grupo quanto o Meteor Mesh faz o cara dar um combo absurdo de tirar 75% do HP do Malagosta num combo onde você não consegue reagir porque você está sendo empurrado pelo Meteor Mesh não faz nem sentido ele dar esse dano todo num creep só que daí entra aquela conversa mas por que não reduz o dano do Kick Attack do Meteor Mesh porque os auto-ataques do Lucario são muito baixos em questão de causar dano ele já tomou nerf no ataque base dele então acabou reduzindo parte desse dano dele também então é muito complicado dá para fazer um vídeo só dos problemas do Lucario se vocês quiserem eu até faço do tanto de coisa que está errada nele e do por que que ele é tão dominante no jogo como ele é no momento e como eu acho que poderiam arrumar isso eu já falei metade das coisas aqui mas dá para fazer um vídeo ainda de verdade mas é isso esse é meu top 5 de canto se esse vídeo é bom a gente traz o Dijotô que vai ser bem difícil para mim eu não gosto tanto assim dos Pokémon Dijotô mas acho que vai ser legal dar uma analisada e ver meu top 5 Pokémon Dijotô eu acho que tem bastante Pokémon Dijotô na real que ia ficar legal aqui então é isso espero que vocês tenham curtido não esquece de deixar seu like e comentar qual o seu top 5 Pokémon Dijotô que você gostaria de ver no Pokémon Unite beleza se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder os próximos é isso família tamo junto fui e até o próximo vídeo dale